Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, com saúde, animados e preparados para começar mais um dia de atividades, mais um dia de aula aqui comigo para a Marcela. Hoje a gente vai ter aula de linguagem e vamos aprender um assunto muito legal nessa aula, inclusive durante essa aula. A gente vai aprender, já vou dar um spoiler aqui do que vai acontecer, a gente vai confeccionar um brinquedo durante essa aula de hoje. Então, se prepara que a gente já vai começar. Vou mostrar agora a apresentação dessa aula de hoje. Na aula de hoje, de linguagens, a gente vai discutir esse assunto, reduzir, reciclar, reutilizar e criar. Então, durante essa aula, você vai aprender o que que significa, né? O significado dessas palavras, reduzir, reciclar, reutilizar e criar. Você vai aprender a fazer a leitura de um texto institucional, a reconhecer as informações que estão ali naquele texto, entendendo qual é a função daquele texto institucional, tá? E vai ver também, vai aprender a confeccionar um brinquedo, utilizando materiais recicláveis, reutilizáveis. Antes de começar, deixa eu fazer algumas perguntas aqui para você. Você costuma consumir muitos produtos, brinquedos, mesmo sem precisar, mesmo já tendo em casa vários brinquedos, várias roupas, mesmo assim você fica ali insistindo para os seus pais, para os seus responsáveis, te darem mais brinquedos. Você sabe quantos brinquedos você tem aí na sua casa? São muitos, são poucos. é importante, crianças, manter um controle, uma organização da quantidade de materiais que você tem, seja brinquedos, seja produtos, para que você não comece a acumular desnecessariamente. Por exemplo, se você já tem dois carrinhos, dois, três carrinhos do mesmo modelo, né? Às vezes as cores do mesmo tamanho. Você não precisa adquirir novos produtos, novos brinquedos assim. Com esses que você tem, que são repetidos, você pode doar, pode trocar com um colega que também tem brinquedos repetidos. Porque toda vez que você compra um produto novo, você está consumindo recursos, né? Acumulando produtos, vendo que para produzir brinquedos, são utilizados muitos recursos naturais, como água. E aí, à medida que você for diminuindo o consumo de demasiado de diversos produtos, À medida que você for deixando de consumir muito, você contribui para reduzir também o consumo exagerado de recursos naturais, como água. Tá? Porque é um recurso finito. Ele pode acabar. E aí, a gente precisa tomar todos os cuidados, fazer as coisas necessárias para Prolongar o máximo que a gente puder o uso desses recursos naturais. Então, quando você olha ali para os materiais que você tem em casa e vê que você tem muitos, 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 muitas, muitas coisas, você passa pela sua cabeça, você se questiona, o que é que isso pode causar ao meu ouvinte? E aí, a gente precisa fazer as coisas necessárias para o seu corpo. Se você consome muitos produtos, você acaba gerando também um volume muito grande de lixo, de resíduos sólidos. E o acúmulo de resíduos sólidos no meu ambiente, né? Se eles não forem reutilizados, reciclados, ele pode prejudicar muito o meu ambiente. Hoje, conta para mim, você conhece o significado dos três R's? Reutilizar, reciclar, reduzir. Já ouviu falar dessas palavras? Pronto. Durante essa aula, você vai conhecer o significado desses termos, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês um vídeo da turma da Mônica, que ela conta para a gente um pouco do significado desses termos, tá? É uma apresentação da Mônica, onde ela faz um desenho chamado Um Plano para Salvar o Planeta. Vamos descobrir o que é que Mônica e a turma dela fizeram nesse vídeo. Turma da Mônica em... Um Plano para Salvar o Planeta. Nossa, o que foi, Branjinha? É isso aí, pessoal. A solução para os problemas que estamos passando são os três R's. Então vamos apresentar os três R's para a galela, né? Não, Cebolinha, são os três R's. E não foi isso que eu falei? Não foi bem isso. Para começar, podemos falar sobre o primeiro R, que é Reduzir. Viu, Mônica? Que tal reduzi-las com eleadas, hã? Reduzir é uma maneira de gastar menos coisas, economizando o que temos. Isso, reduzir o uso da energia elétrica. Quando for ao supermercado, leve sua própria sacola ou carrinho. Não use aquelas de plástico, não. Economizar papel! Agora vamos conhecer o segundo R, que é... Reutilizar! Reutilizar, Cebolinha! E não foi o que eu disse? E com o R? Reutilizar é dar novo uso para alguma coisa que já foi usada. Assim, não precisamos tirar nada da natureza para construir uma nova. Ah, então já faço isso, Turminha. Olhem só os brinquedos que eu fiz com sucada. Olha, olha esse galinho de galafas pet. E esse cavalinho aqui é uma belezura, Cascão. Pocotô, pocotô. É, compadre. Também é legal usar embalagens que possam ser trocadas por outras, como garrafas. E também podemos usar o outro lado do papel, né? Boa, Mônica. E o teu selo L é... Deixa que eu falo. Reciclar. É o que eu ia dizer. Olha, Pessoal. Cada latinha bonita, olha. Mas para que servir? Para jogar lixo, né, Chico? É isso mesmo, Cascão. Mas não é para ir jogando qualquer lixo assim, sem mais nem menos. Cada lixo deve ser separado de acordo com o seu tipo de material. Vidro vai para a lata verde. Plástico para vermelha. Metal para amarela. E papel para azul. É isso mesmo, Turminha. Depois esse lixo será transformado numa outra coisa. E essa transformação se chama reciclagem. Entendeu? Isso quer dizer que o lixo vai entrar nesta lata e sair transformado? Ah, claro que não, né, Pessoal? Não é mágica. Esse lixo vai ser recolhido, separado por tipo, colhe espessura, limpo e só depois vai ser reciclado. Ei, espera aí, Franjinha. E aquela latinha marrom no canto? É para colocar o quê? Muito bem observado, Magalhães. Aquela latinha ali é para jogar lixo orgânico. Lixo orgânico? Mas o que é isso, Franjinha? Bom, são restos de alimentos como cascas de banana, de melancia... Então, Turminha, aprenderam aí com a turma da Mônica o significado dos três R's. O reduzir, né, que está relacionado a deixar de consumir diversos produtos, a reduzir o consumo. Como, por exemplo, reduzir o consumo de energia, apagando a luz do ambiente em que você não está, né? Reduzir o consumo de água, diminuindo o tempo do banho, por exemplo. Reutilizar, utilizar uma embalagem para produzir um brinquedo, por exemplo. Utilizar um vaso, uma embalagem de sorvete, por exemplo, um vaso de margarina. Para utilizar, para fazer outra coisa. Dar um novo, uma nova função a uma embalagem, a um produto que você já utilizou. Então, esse é o R do reutilizar. E a reciclagem, que está relacionada a separar as embalagens de acordo com o material com que ele foi produzido. Para que ele possa ser processado, né, na indústria de reciclagem e transformado em um outro produto, né? Por exemplo, a gente, às vezes, utiliza na escola alguns papéis, papéis de ofício, que foram produzidos com papel reciclável. Papelão, então, foi um produto que foi, ia ser descartado, né, que foi descartado. E aí, ele foi transformado em um outro produto. Esse é o processo da reciclagem. Vocês podem continuar assistindo esse vídeo lá no YouTube. Podem acessar o link aí que está no vídeo. Para que vocês descubram o que é que Mônica fez. Qual foi esse plano que ela fez junto com a turma dela para salvar o planeta, tá? Corre lá e termina de assistir em outro momento. Agora a gente vai ver aqui alguns brinquedos que foram feitos, né, produzidos com embalagens reutilizáveis. Olha, temos aqui alguns imóveis e casinhas feitas com caixa de leite e fósforo. Olha que sofá mais bonito. Você pode, inclusive, produzir isso aí na sua casa. Já vai conversando com o seu responsável para guardar as caixas de fósforo. E você pode montar um sofá bonito dele, como esse aí da imagem. Ou uma casinha com caixa de leite. Ou também imóveis com caixa de leite. É possível fazer isso. Olha que outro imóvel que foi feito utilizando caixinhas de fósforo. Não a mesa com as cadeiras. Você conseguiria produzir algo semelhante a isso aí na sua casa? Também é possível produzir outros brinquedos, como o biboquê, né, que é um brinquedo feito com garrafa pet. Você pode utilizar a embalagem de um refrigerante, a embalagem de uma água sanitária. Também o brinquedo vai vir, que é feito também com embalagem de garrafa pet. O carrinho, né, o carro, o jogo da velha, que você consegue produzir utilizando as tampinhas dessas garrafas. Olha, então a gente tem aqui o bilboquê, o vai e vem, o carro e o jogo da velha. O nome desses brinquedos. Vamos ver agora, crianças, que esses brinquedos, eles são criados em diferentes culturas. Essa técnica de reutilizar materiais para produzir coisas novas é comum em diferentes culturas. Tá? Agora a gente vai ver alguns brinquedos que foram criados em culturas específicas, utilizando essa técnica. Vamos ver aqui um de origem africana. Que é a boneca, a boiome, foi uma boneca feita com retalho de pano. Olha que boneca mais linda. Que roupa colorida. Observe que cada parte dessa roupa dela foi produzida com retalho diferente. Você pode produzir essa boneca aí na sua casa, recortando pedaços de roupas velhas que você não usa mais, que já estão rasgadas, manchadas, que você não usa. Você pode recortar alguns retalhos e com a ajuda de um responsável, costurar, confeccionar essa boneca. Tem também um brinquedo de origem indígena. Esse eu tenho certeza que você já conhece, já deve ter ouvido falar. Que é o Bilboquei. Perfeito com garrafa plástica. Inclusive, daqui a pouco a gente vai confeccionar esse brinquedo. Agora, vamos para o nosso desafio dessa aula. Hoje, o nosso desafio vai ser produzir um brinquedo com material reciclável. Vamos lá. Antes de a gente colocar a mão na massa, começar a produção, a gente vai ver as instruções para produzir esse brinquedo. Lembra que a gente já fez isso e aí, quando a gente vai ver um texto institucional, a gente observa o título, os ingredientes ou os materiais que são necessários, que são listados. E depois, o modo de fazer, a preparação dessa receita, desse brinquedo. Então, vamos agora ver a lista de materiais necessários para produzir esse brinquedo. Então, observe que aqui a gente já tem o título do que vai ser produzido, o nome do que vai ser produzido. Então, é o Bilboquei. Bilboquei. É uma palavra de origem indígena. E aí, temos aquela listagem dos materiais. Você pode, crianças? Vocês podem agora pegar o caderno de vocês. Para escrever aí no caderno, copiar a lista de materiais acertados para produzir esse brinquedo. Tá bom? Pega o caderno, pega o lápis, a borracha e me acompanha. Vai ir escrevendo a lista de materiais necessários. Então, a gente vai ter aqui, material, garrafa, pet, fita, adesiva, barbante, tesoura. Então, esses são os materiais que vão ser necessários. Eles estão organizados em formato de lista. Então, os itens estão escritos um embaixo do outro. Cada palavra dessa está em uma linha. Tá? É desse jeito que você vai escrever aí no seu caderno. Tá conseguindo escrever? Eu vou pedir para você voltar depois para essa parte do vídeo, pausar e ir escrevendo devagar, tá bom? Porque agora a gente vai precisar avançar para ver o modo de fazer, né? Como é que a gente vai fazer esse brinquedo, que é a segunda parte desse texto institucional. Então, como fazer? Primeiro, olha, é um passo a passo. Então, o primeiro passo vai ser Corte a garrafa, pet, ao meio e cole o fita adesiva na borda para não machucar o dedo. Você vai usar a parte da garrafa que tem o gargalo. A segunda parte. Faça um furo na tampa da garrafa e prenda uma das pontas do barbante na ponta e a outra dentro da garrafa. Jogue o bivouque para cima sem soltá-lo. Tente fazer a tampa cair dentro do brinquedo. Então, essas foram as instruções do modo de fazer. Observe que elas estão organizadas também em formato de lista, um após o outro. Numeradas. É um passo a passo. Agora que você já separou o material, Já pegou a garrafa pet, já pegou a fita adesiva, o barbante e a tesoura. Vamos começar, vamos praticar esse conhecimento. Eu vou produzir agora com vocês, tá? A gente vai fazer juntinho. Vou mostrar agora os materiais, tá, crianças? Eu já comecei aqui a produzir esse brinquedo. Então, eu já deixei ele aqui, já com o quase iniciado para a gente terminar junto. Então, lá nas instruções, eu estou pedindo para cortar a garrafa pet, né? Ao meio, deixando só essa parte do gargalo. Eu já fiz isso. Utilizei uma garrafa de água sanitária, uma garrafa plástica. Ó, e eu já estou com ela aqui, já recortada. Eu recortei, né? Vim aqui com a tesoura. E recortei essa parte da garrafa. Tá bom? Agora, eu vou pegar a fita adesiva e vou colocar aqui nessa parte, tá? Para que ela não fique cortante, né? Para que você não se machuque. Então, com a fita adesiva, eu vou passar nessa borda aí da garrafa. Nesse espaço que a gente recortou. Tá? Tá? Vou vir aqui com a fita. Vou tirar um pedaço de fita. E vou fazendo isso. É muito importante fazer esse procedimento, criança. Para que você não se machuque, tá? Então, você vem aqui, ó. Colocando essa fita no meio, aqui da borda. De modo que uma ponta fique para um lado e a outra para o outro. Tá vendo? Assim, ó. E aí você vai preenchendo todo o espaço. Vai fazendo assim, ó. Cola de uma cola aqui e vai puxando ela para dentro. Vai colando em toda a volta. Que ela fique assim, ó. E não te machuque. Vamos terminar de preencher. Toda a volta. Toda a volta. Feito isso. Agora a gente vai pegar o barbante. Recortar um pedaço do barbante. Você pode deixar uns 20 centímetros. Tá? Um tamanho aproximadamente assim. De 20 centímetros. Para você fazer o recorte. Porque esse barbante você vai utilizar para prender a tampinha da garrafa. Para finalizar seu biboquinho. E aí, com a tampinha da garrafa. A minha já está aqui quase pronta. Você vai pegar a tampinha da garrafa. E vai chegar aqui, ó. No centro. E vai furar com a tesoura. Nesse momento, você pode pedir a ajuda de um familiar. Tá? Um adulto. Recorte. Faça um furo no centro da garrafa. Feito esse furo. Você vai pegar a ponta do barbante. Trazer aqui para dentro da tampa. E finalizar com um nó. Para o barbante ficar preso aqui dentro dessa tampa. Tá? Ele não vai poder sair. Vai ficar preso. Então, você pode pegar essa outra ponta do barbante. E amarrar aqui do lado de fora da garrafa. Vou amarrar aqui em volta da garrafa. Junto com vocês. Tá? Faço um nó para que fique bem preso. Bem seguro. Já fiz o meu nó. Ó. E meu biboquê tá pronto. Finalizei. Olha. Vamos agora testar esse brinquedo. Como é que você faz para brincar? Você vai, ó. Jogar ele para cima. Se ficar grande, você pode enrolar a... 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 Barbante na... Na boca aqui da garrafa. Tá bom? Se o barbante ficar comprido. Você pode recortar. Ou então pode enrolar ele aqui nessa ponta. Feito isso. É só brincar e se divertir. Ó. Consegui. Ó, de novo. Foi rápido. Aprendeu? Olha como é divertido brincar comigo aqui. Tá preparado para fazer esse brinquedo aí na sua casa? E se divertir com seus colegas? Com seus familiares? Reutilizando o material, né? Uma embalagem que foi da garrafa... Da garrafa da água sanitária. E aí na sua casa você pode utilizar uma... Uma outra garrafa se você não tiver essa. Agora vamos voltar aqui para a nossa apresentação. Da aula. Porque a gente tem uma outra... Uma outra atividade complementar. Você já aprendeu a reutilizar produzindo aí o brinquedo bibokei. Não é isso? Uma atividade complementar, crianças. Vocês podem aprender a confeccionar um outro brinquedo chamado vai e vem. Também utilizando a garrafa pet. Para isso você vai assistir o vídeo, né? Que diz assim... Passo a passo, aprenda a fazer um brinquedo conhecido como vai e vem. Você vai acessar esse link aqui que está disponível na apresentação. Pode anotar esse link ou pode fazer um print da tela para salvar esse link. E depois você pode acessar no YouTube e aprender a produzir esse brinquedo chamado vai e vem. Tá bom? Tenho certeza que você vai se divertir bastante. Agora, crianças, a gente vai relembrar o que a gente viu nessa aula de hoje. Vamos chegando aqui ao final desse momento da aula e vamos relembrar o que foi que a gente aprendeu hoje. Então, nessa aula de hoje, crianças, a gente viu os três R's, né? O reduzir, reutilizar, o reciclar e também vimos criar, né? A gente pode criar coisas novas. Vimos que o reduzir está relacionado à redução do consumo mesmo de recursos naturais, de produtos. Vimos que a gente pode reduzir o consumo de água, consumo de energia elétrica. Reduzir o consumo de brinquedos. Se você já tem uma quantidade suficiente para você brincar, você não precisa adquirir novos produtos. Isso é muito importante para manter o equilíbrio ambiental. Vimos também a importância de reutilizar. Que é pegar uma embalagem, um produto que você já utilizou e dar uma nova função para ele, utilizar de uma outra forma. Inclusive, durante a nossa aula, a gente produziu um brinquedo utilizando essa técnica de reutilizar, né? Pegamos uma embalagem de uma garrafa de água sanitária e produzimos um brinquedo. Vimos um outro significado, uma outra função para aquele produto. Assim, a gente não precisou utilizar novos recursos para produzir um brinquedo. Vimos também a reciclagem, que está relacionada a pegar uma embalagem, um produto, um objeto que seria descartado e transformar em uma outra coisa, em um outro produto. E que, inclusive, existem coleta seletiva e que cada material vai ser separado conforme o material que foi produzido, como plástico, papel, vidro. E que cada cor daqueles recipientes, coletores de lixo, eles têm uma cor relacionada ao material desse produto que vai ser descartado, tá? E aí passa por um processo industrializado para ser reciclado, transformado em uma outra coisa. E nesse processo todo está envolvida a criação, que é criar coisas novas. Vimos que os brinquedos produzidos com materiais que seriam descartados, eles são comuns nessa produção em diferentes culturas, como indígena, como a cultura africana. E ficou aí o convite, o desafio para você produzir na sua casa, criar coisas novas. Tire uma foto dos brinquedos que você produzia aí, como o biboquê, o vai e vem, e envia para a professora da sua escola. Se você postar nas redes sociais, não esquece de marcar o arroba da Seduc, tá? Arroba Seduc FSA, para a gente saber o que você está acompanhando as nossas aulas, o que você está realizando as atividades, tá bom? A gente vai se despedir agora. Beijo grande. A gente se encontra daqui a pouco na próxima aula, tá bom? Beijos. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto